Na nossa saída da Argentina, tivemos a oportunidade de conhecer a Cabanha São Pedro, da família Ferresteo. Chegando lá, no turno da manhã, nos mostraram um lote de éguas que sairiam à venda em um remate de produção da cabanha. E na tarde, num segundo momento, nos mostraram toda a manada. E no momento que entramos na manada, o Claudio Omar enxergou a Astigia e a Pio Maiken, que foram as duas éguas que acabaram vindo. E disse, era essa, são essas, são essas as éguas que eu quero levar. Bom, retornamos ao Brasil, o Claudio Omar insistiu com o Neto, que foi que fez toda a intermediação do negócio. Bom, num desprendimento, vamos dizer assim, até da família Ferresteo, acabaram negociando a Pio Maiken e a Astigia. É, é uma realização assim, muito grande, porque sempre procurei ter animais bonitos e funcional. Isso aí era uma das coisas que a gente sempre brigava, eu e o Zé Antônio e o Zé Daniel discutiam para ter esse conjunto, junto com o Milton, junto com todos os outros técnicos. E que é possível, é possível, se a gente não tem todo o material, a gente vai fora e busca. Então, porque a gente foi para buscar um cavalo, de repente, se enxergou éguas que eram abertas e que eu acho que complementavam total os cavalos que nós tínhamos em casa. As filhas e os filhos da Astigia sempre tiveram na ponta da produção da cabaia mais um. O magistrado, o que dizia do magistrado, é um cavalo que já comprovou morfologicamente, um cavalo que foi, digamos assim, planejado, um cavalo com acasalamento estudado, com o Equador. O magistrado nasceu aqui em casa, a égua tinha voltado para colocar de novo em cria no mate amargo. E na manada do mate amargo eu vi esse potranco com dois ou três dias de vida e fiz uma coisa que eu não me lembro de ter feito com outro animal. Eu fui procurar um lugar com sinal e liguei para o Claudio Amar para dizer para ele que tinha nascido um potranco diferente. E eu não me arrependo de ter feito isso. O magistrado é um cavalo diferente, né? Ele é um cavalo que desde potranco a gente sempre foi, foi sempre apaixonado mesmo por ele. Um cavalo sempre foi muito lindo, desde novinho. Um ponto de uma estrutura óssea, sempre foi muito estruturado, assim. Um cavalo que desde novo sempre se mexeu muito bem. A gente olhava para ele, um potranco que caminhava muito do lado da égua e se mexia muito bem. Eu sou suspeito de falar desse cavalo, porque ele é um cavalo completo. A gente, por onde olha ele, a gente vê que ele corresponde. Por um, digamos assim, pelo destino, fez com que acabasse sendo julgado por mim no passaporte. O julgamento deltonal me deu muita certeza de que aquele sim era um cavalo distinto. E eu acho que ali ficou muito claro para todos que estávamos falando de um indivíduo ímpar. E após o julgamento, várias pessoas vieram conversar comigo, me parabenizar pelo julgamento. Todos com a mesma certeza de que estávamos falando de um grande cavalo. E agora nós temos um outro plano que é a função com ele. E ele está correspondendo ao treinamento cada dia melhor. E um cavalo muito habilidoso, muito bom de temperamento. Consegui ver que ele, assim, tem mais certeza ainda, porque além de bonito ele é um cavalo bom. Eu estou muito contente com ele e acredito bastante nesse cavalo. E hoje esse grande cavalo que nos mostrou nas pistas está mostrando na reprodução. Eu acho que ele tem um cavalo ímpar na raça. É um cavalo muito, muito bonito. De sangue aberto. E é um dos filhos do Equador que superou as qualidades do Equador como indivíduo. Eu acho o magistrado mais bonito que o Equador era. Mas eu vou dizer uma coisa. Agora que eu vi a produção dele, meu entusiasmo já não está mais por ele como indivíduo, que é muito grande. É por ele como pai. Porque eu estou vendo na produção que ele está passando uma regularidade daquelas qualidades dele, que é o que me agrada num reprodutor. O Potranco 1219 e o 1243 são dois potrilhos que nos encantaram pela qualidade. Dois potrilhos na nossa classificação do time A e que no momento da resenha nos deixaram em dúvida sobre qual seria o melhor. Talvez hoje não me arrisque a dizer qual será o melhor potranco, mas eu acho que o destaque seria o equilíbrio desses potrancos, a harmonia dos dois potrancos e a qualidade dos dois. É uma característica que está sendo marcada nos potros filhos do magistrado. Na Cabain Mais 1 tivemos a oportunidade de ver uma potranca muito equilibrada, uma potranca de uma linha superior muito correta e que nos chamou também bastante atenção por ela ter uma potência, digamos assim, muscular, um animal de uma fortaleza muscular que nos encantou aliado a uma feminilidade e um polimento, como a gente costuma dizer, ímpar. É uma égua de um sangue um pouco diferente. A mãe dela é filha do caramelo, que é um filho do Chiru na Libra, e uma mãe anarquista. Realmente ele está passando o que a gente achava que ele ia passar e o que ele é. Umas frentes assim, cabeça, pescoço, paleta, animais que se mexem muito bem. Quando foi feito o acasalamento, a gente pensou no fazer com mate amargo, porque a gente sempre acreditou muito no mate amargo por ser um cavalo bom de função e muito bonito. Desde que chegou aqui, o que eu tenho procurado fazer com ele, ele está respondendo muito bem. A gente fez um trabalho com um magistrado no ano passado e agora está colocando o mesmo trabalho no numerário. Ele é um cavalo muito habilidoso, com muito bom temperamento e eu acredito bastante nele. Nós vamos fazer uma campanha muito boa com ele e vai corresponder parecido ou melhor até com o magistrado. Com certeza, recomendo sem medo nenhum. Bota os dois juntos e a gente fica em dúvida qual que é o melhor. A Astígia na produção é uma égua rara. Eu produzi um grande campeão e melhor exemplar da raça em um ano. E no mesmo ano, o campeão potranco na Expo Inter, eu até nem me lembro se alguma égua produziu o que essa égua produziu no mesmo ano, digamos assim, como campanha. Então, a Astígia hoje é certamente a principal mãe da cabanha mais um. É uma égua que o Dr. Jumar e nós queremos fixar ela na manada mais um através dos seus filhos. Acho que agora é acompanhar o desenvolvimento deles, mas certamente animais que vão despontar aí no futuro, talvez bem próximo, já nas pistas. Para muita gente, eles acham que é curto prazo, mas isso aí faz mais de 20 anos que eu venho trabalhando. A gente está sempre aberto, eu acho que criador de cavalo crioulo, a gente tem que estar sempre aberto a opiniões. E graças a Deus, sou muito bem cercado de gente que não fantasia. Gente que chega, fazem autocrítica e quando faltar algum material em casa, a gente tem que buscar. E a gente não está preocupado hoje nessa geração. A gente está preparando já para gerações futuras, já estamos preocupados. Nas filhas do magistrado, qual é o cavalo que nós vamos botar? Nas filhas do numerário, qual é o cavalo que nós vamos botar? Então, a gente está sempre discutindo e preparando. Então, nada é de graça, nada é de hoje para amanhã. É coisa a longo prazo. E aí